Eu recebi vários e-mails e chamadas, até telefonemas, no telefone fixo eu recebi, de pessoas querendo que eu falasse sobre aquele deputado, que é uma imitação, parece ser uma imitação do Frota, ele fala igual, gesticula igual, deve ter sido um aspirante, ator pornô que não deu certo, e ele é aquele que rasgou a placa da Marielle junto com um outro lá no Rio de Janeiro, é um marginal. Pois bem, eu recebi vários e-mails pedindo para que eu falasse dele, porque ele está intimidando diretores de escola, ele cria intimidações, enfim, é o papel do fascismo, o fascismo faz esse tipo de papel mesmo. Aliás, esse é o típico papel do fascismo, intimidar aqueles que estão nos serviços tradicionais de uma sociedade. Então eu vou aproveitar o espaço para comentar alguma coisa que eu já escrevi, num artigo que eu vou deixar aqui embaixo, o link aqui para vocês, a respeito de um episódio de talvez amplitude maior do que esse do Rio de Janeiro, porque envolve aí uma fala do general Vilas Boas, que é chefe atual do exército. Ele está muito doente, está em uma cadeira de rodas, parece que está tendo aquela doença degenerativa, e eu acredito que essa doença tenha influenciado algumas atitudes dele. Eu acho que ele não está bem, inclusive psicologicamente, porque ele deu uma declaração e uma tarefa para as forças armadas, ou talvez só para o exército, que é extremamente estranha. Ele pediu para que se fizesse uma análise, talvez os professores intelectuais, não sei quem, que seria o autor desta análise, da intentona comunista de 1935. Ele quer que o exército faça isso, as forças armadas façam isso. Eu não entendi qual a perspectiva, se é para fazer um livro de história, se é para fazer um vídeo, se é para fazer um documentário, ou se é simplesmente para... enfim, não entendi. Agora, que os motivos não são acadêmicos, não são. Porque depois lá ele diz que, nesse pedido, que é para que nunca mais exista a guerra entre irmãos, e nunca mais o sangue verde e amarelo seja derramado. Então, a impressão que eu tenho é que ele está fora de época, não é? Porque se... Por que nunca mais o sangue verde e amarelo será derramado? E o que tem a ver isso com a intentona comunista a essa altura do campeonato? Quer dizer, por que a intentona comunista? Porque, veja, justamente agora que tem o Bolsonaro que vai assumir a presidência, e que é um cara que está querendo perseguir comunistas, como se comunistas existissem, justamente agora que aparece um colombiano nomeado aí pelas forças as mais retrógradas possíveis, que quer que se comemore a data de 31 de março de 1964, dia do golpe. Quer dizer, neste clima, ele dá essa declaração, o Vilas Boas, dá a impressão de que ele está acreditando que nós estamos mesmo sob uma ameaça comunista, e ele dá a impressão de que ele está acreditando que nós estamos no século passado. Ou seja, que a União Soviética está aí, que Cuba está exportando guerrilha, que o Fidel Castro está na Bolívia. Ele está em outro clima, ele está em outro mundo. Por que investigar esse fato agora de 1935? Quer dizer, o que aconteceu com a intentona? Então, se for para investigar, talvez tenha alguma utilidade no seguinte sentido, que eu vou explicar agora. A intentona comunista foi o seguinte. Ela foi um movimento, na verdade, não desencadeado pelos comunistas. Ela foi um movimento desencadeado pelo Vargas, que estava no governo. Veja só. O Vargas estava no governo, já para com a Constituição de 1934, já votada, e ele inventou de proibir a Aliança Nacional Libertadora, que era uma organização de vários partidos de esquerda com o partido maior, que era o Partido Comunista Brasileiro. A Aliança Nacional Libertadora, ela não estava absolutamente fazendo nada. Entendeu? Ela estava fazendo política. E ele proibiu as atividades dela e a colocou na ilegalidade. Quando ele fez isso, a Aliança Nacional Libertadora, diferente de tudo que ocorreu mais tarde com os comunistas, ela era predominantemente militar. Por quê? E sendo predominantemente militar, ela reagiu militarmente. Então, o combate foi dentro dos quartéis, entre as forças governamentais e os oficiais e soldados que pertenciam à Aliança Nacional Libertadora. E houve sangue, houve morte, depois houve a prisão do pessoal da Aliança Nacional Libertadora, prendeu-se os militares e prendeu-se também alguns civis. Bom, mas por que havia militares no Partido Comunista a ponto de ser possível uma insurreição dentro do exército? É que o Partido Comunista é fundado em 1922. E quando ele é fundado, ele absorve o movimento anarquista, o movimento social-democrata, e anula um pouco esses movimentos. Mas ele não tem força nenhuma militar. Ele é um partido de intelectuais, de operários, de pequenos trabalhadores da cidade, de tipógrafos, muitos tipógrafos que vinham do movimento anarquista. Quando é que os militares entram para o Partido Comunista? O que está acontecendo nos anos 20? Nos anos 20, você tem vários movimentos, chamados movimentos tenentistas, que são movimentos positivistas, que se insurgem contra a República Velha dos Liberais. E que uma parte desses movimentos vão desembocar na Revolução de 30 e vão acompanhar Vargas durante todo um grande período. E uma outra parte vai pertencer àquele grande percurso pelo Brasil todo, da chamada coluna Prestes. Então o Prestes sai com aquela coluna, dando combate pelo Brasil todo, para renovar a política. O objetivo dele também era um objetivo parecido com o do Vargas, só que o Vargas pega uma via direta de confronto com o governo federal, enquanto que o Carlos Prestes faz um percurso no Brasil tentando fazer um levante popular. Bom, vencida a Revolução de 30, Vargas no poder, enfrenta os paulistas em 32, na Revolução Constitucionalista. Em 34 ele faz uma constituinte, e aí promulga a constituinte e vai governar então democraticamente em 35. Mas neste período, o pessoal da coluna Prestes, os positivistas da coluna Prestes, principalmente o Luiz Carlos Prestes e o Agildo Barata Ribeiro, pai do Agildo Ribeiro, o humorista que morreu recentemente, eles eram militares e eles entraram para o Partido Comunista e continuaram militares. E eles militarizaram o Partido Comunista. Então, quando houve a intentona comunista, ou seja, a reação ao fechamento da Aliança Nacional Libertadora pelo Vargas, o confronto foi um confronto de quartel. Então, houve morte? Houve. Mas o que era? Era um confronto entre comunistas e governo? Em parte, gente. Porque, no fundo, no fundo, era o quê? Era uma revanche de positivistas com positivistas. No fundo, no fundo, foi isso. Por quê? Porque os próprios militares que estavam no Partido Comunista tinham lido muito pouco de comunismo. Tinham lido absolutamente nada. Eles tomaram o Partido Comunista por força da corporação que eles eram e confundiram revolução com golpe de Estado. Então, quando eles foram colocados na ilegalidade, eles reagiram dentro do quartel como se fosse fazer um golpe de Estado. E isso era o que o Vargas queria para pegá-los. E para tirar, de uma vez por todas, os militares rebeldes de dentro das forças armadas. Ou seja, seus antigos companheiros e não companheiros e adversários de positivismo lá no Rio Grande do Sul. Bom, o resultado foi que os comunistas todos pagaram este preço por, na verdade, um combate de quartel entre quase comunistas e forças legalistas. No fundo, no fundo, foi, digamos assim, um segundo turno de disputa entre positivistas. Foi isso. E aí, o Prestes foi para a cadeia e todo mundo foi para a cadeia dos comunistas. Aí, o Vargas aproveitou a intentona para dizer que havia mais gente do comunismo para dar golpe e, em 1938 para 1939, fez. Em 1937, fez o Estado Novo. Quer dizer, deu um golpe em si mesmo, fechou, tirou aquela Constituição votada, fez outra, outorgada, e, logo em seguida, em 1939, ele prendeu também os integralistas, ou seja, a extrema-direita. Então, foi todo mundo para a cadeia, integralistas e comunistas, e passaram aí toda a ditadura Vargas na cadeia. Enfim, isso foi a intentona comunista. Tem toda aquela história do Prestes, que depois o Vargas vai da direita para a esquerda e, quando ele sai da cadeia, jamais à esquerda, o Prestes é solto e sobe no palanque junto com ele. Justamente o Prestes, que havia perdido a esposa para o Vargas, porque o Vargas entregou ela para os nazistas. Tem toda aquela história. Mas a intentona comunista está lá longe na história, como um evento, uma quartelada, uma disputa de quartéis, onde, na verdade, estavam envolvidos militares versus militares. Talvez seja bom o Vilas Lobos, o Vilas Lobos não, o Vilas Boas, realmente fazer essa investigação, para a gente tomar a ciência de que, quando há luta, quando há disputa física, e quando há sangue, nunca são os civis. Nunca são os comunistas, ou socialistas, ou liberais, seja lá o que for, do âmbito civil. São sempre os militares mesmo. Então, quando ele fala, quando ele quer investigar, talvez até seja bom para dizer, olha, está vendo, é quando vocês querem fazer política que há violência. Quando os civis fazem política, não há violência. Mas quando vocês se metem na política, é que há violência. Talvez seja até bom. É até bom ele fazer essa investigação, mesmo nesse clima ruim que nós estamos hoje, para a gente perceber, que não é comunismo, não é socialismo, não é liberalismo, não é essa disputa política que cria a violência. A violência se cria quando cabeça de bagre, com arma na mão, tipo milico, quer fazer política. Eles não sabem fazer política, e está toda hora com a arma na mão. Que é o que está acontecendo com esse Bolsonaro. Ele quer fazer política, mas ele põe um revólver na cinta. Quer dizer, não entendeu nada ainda. Estava há 30 anos no Congresso e não aprendeu que não se põe revólver na cinta. O deputado, a arma do deputado é a palavra. O respeito às leis, o respeito à Constituição, isso é a arma do deputado. Esses caras não estão entendendo nada. Então, ao reviver a história da intentona, talvez o Vilas Boas até esteja fazendo uma coisa interessante, para que fique claro para a nação brasileira. só há violência física, só há sangue, não quando nós estamos fazendo política, mas quando eles, os milicos, estão fazendo política. Eles gostam de marchar, eles gostam de fazer flexão, eles gostam de atirar. Quem gosta deles, é a besta do Olavo de Carvalho, que quer matar o urso, que não tem respeito pela vida. Então, eles que fiquem juntos. Eles não devem fazer política, porque eles não sabem fazer política. Eles não sabem escrever, eles não sabem ler, eles não sabem debater, eles não sabem conversar, eles só sabem fazer isso, que aconteceu em 1935. Ou seja, pegar em armas uns contra os outros e se matarem. Tudo isso está relatado na literatura brasileira. Num livro espetacular. Que é qual? Vocês sabem. O Olavo de Carvalho não sabe, nem os bolsonaístas não sabem, porque eles não passam no Enem, não conseguem passar em vestibular. Mas nós sabemos, né, memórias do cárcere, né, memórias do cárcere do Graciliano Ramos, que, aliás, tem filme, né, tem um filme, é, muito bem feito, né, muito espetacular, saído em 1984, onde o Carlos Vereza faz o papel do próprio Graciliano Ramos no cárcere, porque o Graciliano pertenceu ao Partido Comunista nessa época e foi preso, né, e o Graciliano escreveu esse Memórias do Cárcere realmente no cárcere e foi publicado posthumamente. E quem faz o papel da esposa do Graciliano Ramos e que vai recolher esse livro dentro da prisão é a Glória Pires. Esse é um filmaço que vocês devem realmente pegar lá na locadora, além de ler Memórias do Cárcere, que, afinal de contas, né, é um clássico da literatura e o próprio Graciliano é um senhor de um escritor. aliás, também foi político, ele foi prefeito, né, então é muito interessante vocês lerem isso daí e acompanharem essa história desencadeada pelo Vilas Boas, né, inclusive pra gente ficar a pé e dizer, olha, gente, vocês reclamam aí de violência, mas violência acontece quando a política é armada, né, e nós, civis, não fazemos política armada. bem, tudo isso pra dizer a seguinte coisa, esse pedido do Vilas Boas foi estranho, tá, é um clima estranho, deu a impressão, dado que o episódio todo da Intentona é dentro do quartel, deu a impressão de que ele está falando não pra nós, deu a impressão de que ele está falando pro quartel, como se o quartel tivesse pessoas que estão se politizando fora do eixo, e aí ele deu esse recado, ou seja, é como se ele estivesse adivinhando que há uma cisão dentro do quartel em que então é preciso relembrar o que aconteceu quando houve essa cisão da Intentona que foi a morte de pessoas. Aí, então, então aí o recado é outro, então aí o recado não é pra mim, o recado é lá pro quartel, e aí ele estaria denunciando uma coisa que está todo mundo com medo, que o quartel se meta na política, o Mourão dizendo que não vai se meter, mas o Vilas boas dando esse recado, que recado extemporâneo é esse? Pra sociedade civil que não é, pros civis é que não é, é pros próprios militares, afinal de contas a Intentona é um evento militar, é militar contra militar, do que que ele está falando? Então, isso é que me coloca aí com a orelha em pé, né, porque está havendo um buchicho, aí, de uns falam que o exército não está se politizando, outros falam que está se politizando, né, então, isso é muito chato, e esse recado dele, eu acho que não deveria ter sido feito, eu acho que ele deve controlar a tropa, mas ficar dando um recadinho pra própria tropa, assim, a não ser que seja loucura da cabeça dele por conta da doença, aí é outra coisa, mas tem essa possibilidade de não ser, tem essa possibilidade de ele estar aí, né, dando um recado pra própria tropa, ou seja, relembrando a intentona, porque a intentona não é uma intentona comunista, no sentido que a gente imagina um golpe, uma revolução comunista, ela é uma quartelada contra quartelada, ela é uma insurreição dentro dos quartéis, e o sangue que correu foi lá dentro, leia, leia o Memórias do Cárcio e assiste o filme, tá, vocês aproveitem o momento pra aprender também e acompanhar essa situação aí, porque isso é importante pra nossa resistência, gente, entender todo esse quadro é importante pra nossa resistência, tá ok? Eu volto daqui a pouco, mas vocês deixam, dão o like aí, não vão esquecer do like, né, não vão esquecer do sininho, façam a inscrição no canal e compartilhem o vídeo, tá bom? Então é isso.